Pessoal, o filme já vai começar! Ô, repórter, eu também quero falar. Posso falar? Eu também quero falar. Ó, a menininha falou, né? É, então eu também quero falar. O que é? A menininha falou porque ela é menininha e fez beijinhos? Hum, entendi. Ah, agora eu lembrei. Eu tenho um papelzinho aqui que autoriza eu a falar na televisão. É, eu tenho um papelzinho aqui, ó. Autoriza eu a falar na televisão. Ô, repórter. Repórter, eu tenho um papelzinho aqui. Olha, nesse papelzinho aqui, ó. Tem meu nominho. E aqui tá escrito que eu tô autorizado a falar na televisão. E, ó, um papelzinho pra você, o repórter. E o outro papelzinho é pro cinegrafista. Tá vendo, ó? Papelzinho pra mim poder falar na televisão, ó. Papelzinho autoriza eu a falar na televisão. Pode pegar aqui, ó. Pode pegar o papelzinho. E aí, né? Agora eu tô devidamente autorizado, né? Tá tudo certo, né? Tô autorizado a falar na televisão, né? Já tá gravando aí? Pode falar agora? Posso falar, né? Eu estou na fila desde 1994 pra tentar ser marido da Xuxa. Os galãzinhos de novela entraram. O palhazinho que bom é sempre o último da fila. Isso não pode acontecer. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Mago, hein? Hihihihi Tchau! Esta piadinha do palhacinho Pimpão é uma piadinha baseada em fatos reais. Pimpão